E com vocês, Leandro Cabal, ele apresenta o repertório e vai conversando. Leandro Cabal 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 Leandro Cab 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 Amém. 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 música ela tem um vídeo também que a gente gravou, vou fazer merchandising, pode Zé? Vou fazer merchandising do disco. A gente gravou esse disco esse ano, a gente é o meu trio. Algumas são piano solo, mas a maioria do disco é piano trio. A gente gravou no Teatro Alfa, a gente gravou alguns vídeos também. Um dos vídeos é dessa música que já está no meu canal da Viva. Se você procurar Leandro Cabraltinho no Viva, você vai encontrar no YouTube também. Eu vou terminar com alguma que eu vou estudar daqui a pouco. Música 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 Viu? A gente vai fazer agora só um intervalinho rapidinho, o Hércules já tá aí Então é só